Caraca, mano! E, Faga Pessoal, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje, galera, trazendo pra vocês Thunder Islante, tá bom? Jogo de sobrevivência, mundo aberto e sandbox para Android Bem bacana, cara, que acabou de sair aí, tá fresquinho E a gente vai conferir agora, tá bom? Então, antes de mais nada, se puder deixar o like pra fortalecer, eu agradeço demais Compartilha o vídeo e também se inscreve no canal pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola no mundo mobile, fechou? Lembrando que o game tá na descrição, pessoal, tá pesando 602 MB E sim, tem a opção de jogar tanto solo quanto no modo multiplayer, tá, pessoal? Então tem essas duas opções aí Belezura? Então a gente vai conhecer o game, então bora lá! Pessoal, antes do vídeo continuar, quero apresentar pra vocês a 1xBet A melhor casa de apostas do mercado, onde tem as melhores cotações e odds Ela você pode apostar em diversos campeonatos do mundo todo Entre Ex-Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Champions e muito mais E também nos jogos e-sportes, né, galera? Que é muito forte na 1xBet, beleza? E o melhor, pessoal, você se cadastrando pelo meu link abaixo e usando meu cupom Seu depósito é dobrado, tá? Ou seja, você deposita 50, ganha 100, deposita 100, ganha 200 E assim por diante, tá? Então tá esperando que corra e comece a fazer já sua fezinha Bom, antes da gente começar, galera, eu vou ver a questão de gráfico, tá? A gente clicando aqui em opções, a gente consegue ver o gráfico do jogo, tá? É, aparentemente tá tudo no alto, né? Tem como alterar algumas coisas aí, porém eu não vou mexer, né? Beleza, galera, então vamos criar um novo jogo, tá? Aqui, pessoal, tem a tela de seleção do personagem, beleza? A gente pode customizar de uma forma simples, né? O nosso boneco, tá ligado? Algumas coisas a gente pode fazer alterações Ou clicar em randômico, né? A gente pode fazer o personagem randômico também Aí fica a critério de cada um Belezura? Então vamos confirmar aqui pra gente começar O nosso nome a gente vai colocar É um jogo com gráfico meio em cartoon, né, pessoal? 4Play Mobile Vamos colocar Play Mobile mesmo? Beleza E o nome da ilha, tá? O jogo se passa em ilha, né, pessoal? Pronto Criar personagem Vamos começar aqui, então Então, galera, o jogo se passa em dias também Como a gente tá observando, né? Dia 1, dia 2, dia 3 E também tem o tempo, né? Vai ficando de noite, de dia, chove E fica sol, enfim Isso é bem interessante, cara Tá, vamos conversar aqui com essa senhorinha, né? Pra começar no jogo O tutorial inicial, né, cara? O diálogo inicial aqui Tá em português, isso é bacana Vamos sair aqui, então? Ok Ó, o gráfico do jogo tá bonito, né, pessoal? Tá bem detalhado, cara Movimentação livre de câmera, né? Ó Ele não seja Não chega a ser um jogo em câmera isométrica, né, galera? Tem como a gente alterar também Se a gente clicar aqui, ó A gente pode distanciar do personagem Ou se aproximar, né? Aí fica a seu critério Temos o botão de interação aqui também Botão de pulo Ali tem informação da nossa vida e energia, tá? Os slots e nossa mochila, tá? Que a gente pode guardar Pra armazenar os itens E também o slot rápido, né, pessoal? Bacana Ok Tudo ok por enquanto Vamos seguir em frente Tá mandando conversar com ela novamente Vamos conversar aqui rapidinho Tem como pular? Não tem como skipar, cara Infelizmente não tem como skipar Beleza, galera Ganhamos a Barraca, né? Parece uma tenda, tá ligado? E ganhamos um minimapa também, né? Ganhamos um mapa aqui da ilha Deixa eu clicar no mapa pra ver Caraca, ela é gigantesca, hein, galera? Olha só A gente só tá nessa parte aqui, ó Então tem várias outras partes, tá ligado? E pra fora aqui também parece que tem ilha, né, mano? Parece que é tudo ilha isso aqui, ó Então dá pra gente explorar muita coisa dentro do game, né, galera? Bacana, cara Bom, tá mandando a gente montar essa tenda aqui Como é que monta? Ah, tá Tem que procurar um local que dá pra montar Beleza, aqui dá? Aqui dá Tá, vamos montar aqui, então? Sim Beleza, a gente montou Bom, agora tá mandando montar um mosquiteiro, galera Aparentemente é onde a gente vai dormir, né, cara? Vamos montar, então? Vamos colocar onde? Vamos colocar pra cá, ó Tem como girar? Tem Aqui mesmo, ó Beleza, a gente colocou o mosquiteiro Ok Confirmar Vamos entrar pra ver? Ah, isso mesmo Acho que aqui é onde a gente vai dormir, pessoal E aqui é o que, será, hein? Deixa eu ver Ah, onde a senhorinha fica, tá ligado? Ó, dá pra gente interagir com a mesa de craft, mano Ah, aqui a gente vai fabricar várias coisas Tá vendo? Desde ferramentas, né, ó Quanto a objetos também pra dentro da casa, tá ligado? Enfeite, mesa de trabalho Craft table, né? Da hora, cara Só necessita dos materiais aqui, né, pessoal? Mesa de cozimento Tá? Então aqui vai ser nossa primeira craft table Pra gente utilizar pra fabricar as paradas Como é que a gente coleta as paradas, mano? Falando nisso Ah, tá Clica aqui nesse pontinho, galera De exclamação, tá vendo, ó E aí a gente coleta, ó Beleza? Bacana, cara Tem muito animal aqui na ilha, né, cara? Olha só Ó o canguruzão aqui Beleza Como a gente faz o machado, galera? Deixa eu olhar aqui pra ver se tem como fazer Mochila Craft Deixa eu ver se tem como Não Ali do lado, na esquerda, pessoal Dá pra ver que tem a missão, né? Era construir o mosquiteiro E conversar com a senhorinha aqui, tá ligado? Porém, a gente não vai seguir a missão agora Porque eu quero conhecer um pouco o game, mano Ó, tem como pegar praticamente tudo, ó Interagir com tudo, tá vendo? Será que tem como mergulhar, cara? Mergulho Ah, tem sim, galera Olha só Olha que da hora Cara, o joguinho é interessante, hein, pessoal? Interessante Eita Água viva aqui, mano Beleza Vamos ver como a gente faz o machado Pra começar a coletar madeira, galera Deixa eu ver aqui Ah Aqui dá pra gente ganhar uma motosserra Beleza, galera Recebi aqui a premiação Olha Uma foice e motosserra, mano A gente cria o machado pra coletar madeira A gente ganhou uma foice e motosserra Então vai ser muito mais rápido agora, né? Vamos ver como que coleta aqui Ah, que da hora, mano Pra gente coletar fibra, tá vendo? Cara, o joguinho é interessante, pessoal Comente aí o que vocês acharam Ó Bacana, mano Então foi e serve pra catar Capim, né, cara? Catar fibra E o motosserra Com certeza pra pegar madeira, né? Caraca Muito rápido, mano É o eucalipto Beleza, galera Por algum motivo O jogo fechou, tá? O jogo fechou A gente tem o motosserra Como tá mostrando pra vocês, ó E olha só a rapidez Pra coletar madeira, cara Caraca, mano Gostei, cara Gostei Será que tem como eliminar animais também Com motosserra? Vamos ver Ó, tem um lobo aqui, ó Ih, já Tem sim, mano Toma Aí dropou carne pra gente Vamos pegar? Peguei Então, galera A gente cria o machado A gente ganhou o motosserra Muito mais rápido Pra coletar madeira, né? Só que a gente derruba o tronco, galera E tem que ficar catando, tá vendo? Tem que vir coletar Tá vendo? Ele não vai automático pro inventário, não Tem que ficar atento a isso Beleza Então a gente tem a foice, o motosserra Dá pra ganhar outras coisas, galera Eu vi aqui que dá pra ganhar um planador, né? Pra gente se locomover mais rápido pelo mapa, tá? Dá pra gente também Ganhar algum compactador de terra Entre outras coisas também Pra fabricar Outras paradas, né? Isso é muito top, mano Beleza? Vamos eliminar aqui todo mundo? Mas, galera Esse é o game, tá? Espero que tenham gostado Se gostou, não esqueça do like Um forte abraço E até a próxima, beleza? Fui, pessoal